O mar quer mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Bom dia. Projetos de lei em tramitação na Assembleia tratam de modificações na regulamentação do transporte de passageiros em viagens entre municípios. Microempreendedores individuais já podem fazer a declaração anual do MEI, além da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene em alusão à campanha Março Roxo de conscientização da epilepsia. Ceará dá início à campanha nacional de vacinação contra a influência. Começa agora o primeiro expediente desta terça-feira, 28 de março de 2023. Tramitam na Assembleia Legislativa dois projetos de lei que tratam sobre modificações na regulamentação do transporte de passageiros em viagens entre municípios. Taxistas reclamam da burocratização para poder transitar de uma cidade para outra. Os projetos de lei de autoria dos deputados David Raimundão, do MDB, e Marcos Sobreira, do PDT, alteram incisos da Lei nº 17.910, que trata da regulamentação dos táxis intermunicipais no Estado. Enquanto o deputado David Raimundão propõe a criação de um aplicativo a ser desenvolvido e disponibilizado gratuitamente pelo Estado aos taxistas, o PL do deputado Marcos Sobreira propõe que o profissional apresente documentos que comprovem a contratação da viagem e eventuais fiscalizações. Nós estamos aí ampliando esse projeto para que eles possam, os taxistas da região metropolitana do Cariri, região metropolitana de Sobral, região metropolitana de Fortaleza, possam trafegar entre os municípios. No Cariri nós temos nove municípios, sem essa burocracia, sem ter que passar por todo o processo que o Detran junto com a Arce estipulam que fica inviável o trabalho dos taxistas. O presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará, Francisco Moura, pontua que quem determina o destino do taxista é o cliente. O táxi é livre. A partir do momento que ele dá origem à corrida na praça, na cidade a qual ele é regulamentado, quem diz para onde ele vai é o cliente. Se o cliente disser que é para ir para o Rio de Janeiro, o taxista tem que ir. Se é para ir para Sobral, tem que ir. Para Maranguato, tem que ir. E a lei do táxi intermunicipal, como o CTD, como a lei federal, nos garante isso. Na lei do táxi intermunicipal fala que a Arce, o governo do Estado, vai disponibilizar um aplicativo para que nesse aplicativo a gente possa informar a nossa origem e o nosso destino, a origem e o destino da viagem. Esse aplicativo até então não está disponível. Estamos aguardando. Não é mais novidade que usar o celular ao volante é uma prática perigosa. Todo mundo sabe que a desatenção pode causar acidentes graves. E, além disso, pode doer no bolso também. A conduta gera multa conforme a legislação de trânsito. Levante a mão quem nunca manuseou o celular enquanto dirigia. Tem gente que garante que não faz isso porque conhece os riscos. A gente fica muito atento por essa questão, também por trabalhar com vidas, entregando vidas. E a tensão é redobrada, triplicada até então. Mas a preocupação é muito grande. Porém, até hoje, graças a Deus, isso não foi interferência por estar utilizando o celular na moto. Tem consciência que corre risco se mexer. Sim, com certeza. Mas já viu aí no trânsito muita gente utilizando, pilotando? Já. Muitas pessoas. Até agora há pouco aconteceu um acidente ali atrás, de um rapaz que colidiu. Ele estava na Hilux olhando no celular, digitando, e ele acabou batendo na traseira de um Voyage. Não é certo dirigir com o celular, né? Porque o celular é uma coisa que tira a atenção do motoqueiro ou do carro, né? Que a pessoa vai pilotando. O certo é se a pessoa for atender o celular ou encostar o veículo, né? Para atender e ligar os quatro pisca-alerta, né? Para ter mais segurança, né? Porque é isso aí. Se ele for atender o celular no trânsito, pode acontecer o risco de um acidente, né? Colisir atrás de um outro veículo ou emprestar um motoqueiro que vem atrás, né? Mas o número de multas por uso do celular ao dirigir vem aumentando em Fortaleza. De acordo com dados da MC, Autarquia Municipal de Trânsito, a conduta tem gerado, em média, 14 multas por dia. A quantidade de infrações cresceu quase quatro vezes entre 2021 e 2022. Saltou de 1.290 para 5.078 multas aplicadas. O problema é que isso não dói apenas no bolso. Pode causar acidentes graves. Há uma dependência cada vez maior pelo uso do aplicativo, pelo uso do smartphone. E a gente sabe que isso traz um perigo muito grave para o trânsito, né? É um fator de risco tanto perigoso quanto se dirigir sobre o efeito de bebida alcoólica. Porque com o uso do smartphone você vai estar digitando de cabeça baixa, né? E percorrendo aquele trecho às cegas, né? Nesse momento uma pessoa pode atravessar a via e ser atropelada, pode haver uma parada repentina e causar uma colisão traseira, né? Então a iminência do sinistro é muito alta e é preocupante, né? Existe até um dado que diz que potencializa em 400% o risco do indivíduo que utiliza o celular no volante envolver-se em um sinistro. Conforme a legislação de trânsito, há dois enquadramentos possíveis de autuação para quem usa o celular no trânsito. A primeira é dirigir utilizando o aparelho, que é infração média, com multa de R$ 130,16. E a segunda, dirigir segurando ou manuseando o telefone, é infração gravíssima, com multas de R$ 293,47. Lembrando que não é permitido o uso do celular mesmo enquanto espera o sinal abrir. Mesmo estando parado no semáforo, você está em trânsito. Então mesmo aquela parada repentina, ela se configura como uma infração de trânsito. Então seria necessário realmente sair do tráfego, procurar um estacionamento, inclusive as motocicletas, né? Principalmente aí depois da pandemia, houve uma busca cada vez maior pelo serviço de delivery, o serviço de entrega. E é muito comum a gente flagrar os motociclistas trafegando, fazendo uso do celular. No Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina no Tráfego, o uso do celular ao volante já é a terceira maior causa de morte no trânsito. Chegando a gerar 154 óbitos por dia e 54 mil por ano. O Detran Ceará faz um apelo à consciência dos condutores. O ato de dirigir é incompatível com o manuseio e o hábito de falar ao celular. Porque a partir do momento que você, ao volante, atende o celular, você passa a não ter mais atenção e começa a utilizar a audição. Isso faz com que você passe a ter movimentos mais lentos. Então, o motorista passa a ficar vulnerável e, com certeza, ele vai promover acidentes. Além da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, os microempreendedores individuais devem fazer a declaração anual do MEI. O prazo para informar a Receita Federal, o faturamento bruto em 2022, encerra no dia 31 de maio. Desde 2018, o cerimonialista Wilkinson Santos é microempreendedor individual formalizado. Ele explica que, quando chega essa época do ano, já separa a documentação com o contador, tanto para o Imposto de Renda Individual quanto para a declaração do MEI. No meu caso, como sou organizador de eventos, cerimonialista, a gente vai organizando tudo bem direitinho, anotando as informações, né, do recorrer do ano, as entradas, as saídas. Para quando chegar nesse período, já está tudo organizado, tudo bem enquadrado, para poder fazer essa declaração bem organizada. Eu tenho uma grande satisfação de poder ter uma ajuda com os meninos aqui da sala do empreendedor da Assembleia, tá? Eles dão todo um suporte à declaração do MEI e faz gratuita aqui pela Assembleia, né? Acontece lá, que fica aqui na sala do empreendedor no anexo 3 e eles dão todo esse suporte, todo o aparato. De acordo com dados do Ministério da Economia, atualmente o Brasil possui 14 milhões de microempreendedores individuais, o que representa 70% das empresas ativas no país. No Ceará, são 450 mil microempreendedores individuais. O Cebrae realiza atendimento de 90 mil mensais, em média, e auxilia na regularização dos MEIs, para inclusive terem acesso a uma série de benefícios, como o custo de um pagamento mensal único, que inclui nove tributos. A gente presta aqui um atendimento de orientação gratuito para aquela pessoa que ainda não está formalizada, quer conhecer os benefícios de se formalizar como microempreendedor individual, a gente dá orientação de valores, documentação, vantagens. A gente tem que destacar aqui a questão da contribuição previdenciária, que é um valor bem reduzido para quem se formaliza como microempreendedor individual. Tem a questão da emissão da nota fiscal, então, você MEI que quer prestar serviços, você normalmente tem uma facilidade, um acesso ao mercado muito maior quando vai emitir a nota fiscal. Tem a questão da possibilidade de contratar funcionário de carteira assinada, tem acesso à linha de crédito com condições diferenciadas. Os microempreendedores individuais já podem fazer a declaração do MEI. O prazo para informar a Receita Federal, o faturamento bruto, em 2022, encerra dia 31 de maio. A declaração anual de faturamento do Simples Nacional é obrigatória e deve ser enviada, mesmo que o MEI não tenha tido receitas durante o ano que passou. O MEI que atrasar a entrega da declaração está sujeito a uma multa de até 20% dos tributos declarados. É preciso que o microempreendedor fique atento ao seguinte, não é só o que ele recebe da sua microempresa. Ele precisa estar sempre verificando o cenário onde ele está inserido. Por exemplo, se ele for seletista e a forma do recebimento que ele teve em relação à CLT o fez colocar na obrigatoriedade do imposto de renda, ele declara os rendimentos recebidos por aquele vínculo de seletista e declara também os rendimentos, lucros, os rendimentos tributáveis recebidos da sua PJ do microempreendedor individual. Então, não basta ver apenas um cenário, tem que ver o contexto total onde essa pessoa física está inserida. O projeto Defensoria em Movimento chega ao Jockey Club nesta quarta-feira. Na quarta e na quinta, de uma às cinco da tarde, no estacionamento do Norte Shopping Jockey, equipes da Defensoria Pública estarão dando orientações jurídicas à população e agendando para sexta o atendimento para protocolar ações judiciais. O repórter Renato Abreu tem mais informações ao vivo. Bom dia, Renato. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos. Olha, o Defensoria em Movimento é um projeto inovador lançado pela Defensoria Pública do Estado. Será esse ano, 2023, e chega agora à sua terceira edição. Ele já passou pelo Crato, no Cariri, pelo bairro do Henrique Jorge e agora chega ao Jockey Club na Regional 2, aqui em Fortaleza. Vamos saber detalhes do que vai acontecer. Eu estou aqui com o defensor público, Leandro Bessa, que é o assessor de planejamento e controle da Defensoria Pública Geral do Estado. O Defensoria em Movimento começa amanhã quarta, na quinta e na sexta-feira, que é o último dia deste mês de março. Doutor Leandro, muito bom dia. O que é que acontece na Defensoria em Movimento agora lá no Jockey Club? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Esse é um atendimento à população de Fortaleza, pela Defensoria Pública. São três dias de atendimento, sendo dois deles destinados à triagem, para analisar quais casos que vão ser levados para os defensores. E na sexta-feira acontece o peticionamento. Então, na quarta e na quinta-feira, a partir das 13 horas, vão ser distribuídas as senhas lá no Shopping Jockey, no estacionamento do Shopping Jockey, estacionamento C10. Lá vão ser distribuídas 100 senhas na quarta-feira, mais 100 senhas na quinta-feira. E na sexta, essas pessoas vão ser atendidas para que sejam feitos os pedidos na área de família, contratos, consumidor, pensão alimentícia e outros. Ou seja, literalmente a Defensoria vai ao encontro do povo? Exatamente. A Defensoria Pública vai até os bairros. Esse é um projeto novo da Defensoria Pública, que consiste em uma carreta que tem escritórios no seu interior. E os defensores vão, os defensores e as defensoras vão até lá para fazer esse atendimento à população de Fortaleza. Agora, é sempre à tarde, né? O senhor lembrou bem. De 1 às 5 da tarde, a partir de amanhã, quarta e quinta. A triagem, quer dizer, as pessoas pegam senhas e apresentam suas queixas? Exatamente. A partir das 13 horas, começa a distribuição das senhas e imediata entrega da triagem, né? Para saber quais são os casos. Ah, isso aqui é família, isso aqui é consumidor, isso aqui é um contrato que a pessoa teve. Lembrando que não atende área trabalhista nem INSS, que não é competência da Defensoria Pública do Estado, mas nas demais áreas que seja necessário o acesso à justiça, são distribuídas as senhas a partir das 13 horas, na quarta e na quinta-feira. E na sexta-feira, aí sim, os defensores e defensoras vão fazer o atendimento para o peticionamento propriamente dito. Quer dizer, pensão alimentícia, por exemplo, cabe. E alguém que está ameaçada, uma esposa, uma companheira que está ameaçada também, ela pode apresentar a queixa lá na Defensoria? Sim, sim. A Defensoria tem uma atuação destacada do Núcleo de Defesa da Mulher, que é o NUDEM, e lá também é possível fazer essas ações e levar adiante situações de denúncias de violência doméstica e familiar, entre outras situações também, situações possessórias, questão de uso capião, mudança de nome, registro. Todas essas situações podem ser tratadas nesse atendimento da Defensoria Pública. As pessoas devem levar que tipo de documento, doutor? Bom, inicialmente, na triagem, é exatamente para isso também. Na triagem vai ser dito que tipo de documentação vai ser levada na sexta-feira. Então, há uma orientação geral sobre a demanda que é levada e também vão ser orientados quais os documentos que precisam ser levados na sexta-feira. E aí, na sexta, que há efetivamente a ação judicial preparada na hora pelo Defensor Público e já é possível dar entrada. Então, 100 senhas na quarta, 100 senhas na quinta-feira e, na sexta, essas 200 pessoas deverão ser atendidas pelos defensores que se deslocarão até o Jockey Club no estacionamento. Então, 200 atendimentos. Quem chegar primeiro recebe a senha. Exatamente. As senhas vão ser distribuídas por ordem de chegada. Tem, é claro, as prioridades por lei. E é feita essa triagem inicial, definido qual é a situação. Na sexta-feira é feito o atendimento pelo Defensor e pela Defensora. É como se tivesse um cartório. É como se tivesse mesmo... Funciona normalmente como se fosse lá na Defensoria Pública. Exatamente. Esse atendimento, ele replica em tudo o que acontece no núcleo de atendimento central da Defensoria Pública. Então, a Defensoria continua funcionando normalmente nos seus núcleos de atendimento, mas nessa ação específica há uma réplica e a gente faz exatamente o que é feito lá na Defensoria Pública inicial. Ok, doutor Leandro, muito obrigado. Parabéns aí aos defensores públicos prestando esse serviço lá em toda a região ali do Jockey Club. Então, se você mora aí nessa região, amanhã quarta, na quinta, 100 senhas serão distribuídas na quarta e na quinta, 200 atendimentos previstos. Na sexta, os atendimentos são realizados nessa carreta que é exatamente a Defensoria em Movimento. É uma Defensoria móvel que se desloca para os bairros, já foi inclusive ao Cariri, no município do Crato. O Sibélio, eu quero aproveitar aqui e convidar aos nossos milhares de telespectadores para o Questão de Ordem, programa inédito, logo mais às 7h30 da noite, aqui na TV comigo. O programa também pode ser escutado, pode ser acompanhado na FM Assembleia 96,7, hoje às 10h da noite, às 22h. Eu vou falar sobre o papel da ouvidoria no serviço público, isso foi objeto de um importante seminário nacional que aconteceu aqui em Fortaleza, na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Eu converso com a ouvidora-geral do Estado de Pernambuco, ela, inclusive, é procuradora de carreira lá de Pernambuco, a doutora Érica Lassé. Qual a importância da ouvidoria no serviço público? É o tema do Questão de Ordem, logo mais às 7h30, aqui na TV Assembleia. Voltamos ao estúdio, Sibeli, é com você. Obrigada, Renata, um bom dia para você. A seguir, o projeto garante prazo de 7 dias antes do corte do fornecimento de energia em caso de inadimplência em residências com idosos acima de 70 anos. Ceará inicia a campanha nacional de vacinação contra a influência. 8 horas e 48 minutos. O primeiro expediente volta já. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que garante, mesmo em caso de inadimplência, um prazo de 7 dias antes do corte do fornecimento de energia elétrica em residências com idosos acima de 70 anos. A proposta é da deputada Gabriela Guiar, do PSD. Ano após ano, a população brasileira está envelhecendo, invertendo assim a pirâmide etária. De acordo com a Associação Cearense Pró-Idosos, que já existe há mais de quatro décadas, a sociedade invisibiliza este público. E um reflexo disso foi a criação de uma política estadual da pessoa idosa apenas em 2021. Essa lei está mais ampla, ela traz direitos e deveres, ela indica que caminhos o Estado precisa seguir para que a gente possa ter uma velhice digna no Ceará. Mas, infelizmente, ela ainda não conseguiu sair do papel. São atores, são diversos atores que precisam se envolver para que a gente tenha um Estado que nós possamos dizer que esse Estado atende à necessidade da pessoa idosa. Com o intuito de proporcionar maior garantia à população idosa, a deputada Gabriela Guiar, que é geriatra, propôs a continuidade no fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora habitada por pessoa maior de 70 anos, em caso de atraso no pagamento. A concessionária fica obrigada a comunicá-lo do corte por escrito, com antecedência mínima de sete dias úteis. E em caso de descumprimento, a multa é de mil reais. O que esse projeto de lei propõe é que a gente possa não cortar de imediato, averiguar o que foi que aconteceu e dar uma semana para a família, da pessoa, a própria pessoa, resolver a situação e evitar esse constrangimento. Então, é um projeto de lei muito abrangente, muito humano e muito necessário. Nós estamos passando pela nossa curva demográfica. Em 2050, seremos mais idosos do que jovens. Se a gente não se preparar para isso, nós vamos sofrer muito no futuro. O Código de Defesa do Consumidor considera o fornecimento de energia elétrica como serviço essencial. O vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, da OAB, ressalta que quando se trata de idosos, principalmente pacientes dependentes da energia, para a sobrevivência, o tratamento deve ser diferenciado e adequado à realidade do consumidor. Para ele, o corte imediato pode ser considerado um descompasso à dignidade humana, um dos princípios norteadores do ordenamento jurídico. Por todo o país, inúmeras são as decisões judiciais de que, em casos em que se envolvem usuários idosos, acamados ou que necessitam até mesmo, por conta de algum equipamento permanentemente do fornecimento de energia, esse corte no fornecimento, muitas vezes, além de constituir um ilícito, e aí o judiciário muitas vezes determina a imediata ativação, o retorno desse fornecimento, inclusive em reconhecer, em alguns casos, até mesmo a ocorrência de algum dano moral ou patrimonial àquela família. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em alusão ao março roxo, mês da conscientização da epilepsia. A solenidade foi solicitada pelos deputados de Assis Diniz, do PT, e Leonardo Pinheiro, do Progressistas. A sessão que foi presidida pelo deputado Jeová Mota, do PDT, teve como objetivos propagar a consciência sobre a epilepsia e mobilizar o maior número de pessoas na luta pelos direitos à inclusão social, profissional e econômica das pessoas diagnosticadas com essa doença. Nós estamos nos organizando cada vez mais para tirar esse preconceito e dizer que a pessoa que é portadora de epilepsia, ele é capaz de estar inserido na nossa sociedade, porque antes tinha aquela coisa de estarem excluindo, não. Hoje nós trabalhamos para incluir. A gente tem que procurar, com o avanço da medicina, a oportunidade de tratar essa doença como uma coisa simples, como uma coisa comum, como uma pressão alta e tudo, e que, de certa forma, leve ao cidadão que tenha esse tipo de comprometimento, se insira dentro da sociedade. As representantes da Associação Brasileira de Epilepsia destacaram a importância de intensificar a luta em prol dessa causa. Muito feliz com esse momento, até porque, dentro da conjuntura das pessoas com epilepsia e de tudo que o movimento vem trazendo nos últimos 10 anos, aqui em Fortaleza, Ceará, é a primeira vez que acontece um ato solene e não a asseverada legislativa. Esse espaço, onde tem esses atores políticos, que são as pessoas que podem olhar para essa população vulnerável e podem desenvolver leis e estratégias para mitigar ou solucionar problemas relacionados aos desafios que essas pessoas enfrentam no local, principalmente no que diz respeito à questão de atendimento médico à saúde. O Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia foi lembrado no último domingo, dia 26 de março. Várias entidades participaram da solenidade que aconteceu no plenário 13 de maio. O vereador de Fortaleza, Michel Lins, esteve presente ao encontro e destacou a relevância de desenvolver políticas públicas de apoio a esse público. É preciso que as políticas públicas sejam efetivas, como eu tenho dito. Não sejam políticas públicas de balela, só de falar, políticas públicas que têm muito discurso e pouca efetividade. A gente precisa, tanto na Câmara Municipal de Fortaleza, quanto aqui na Assembleia Legislativa, que a gente crie leis que sejam duras e que sejam de formas práticas, que resolvam na prática a vida das pessoas. A campanha Março Roxo tem por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade quanto aos direitos da pessoa com epilepsia. Apesar da doença afetar homens e mulheres de formas semelhantes, existem diferenças no tratamento e atenções necessárias. A médica neuropediatra falou sobre a importância de uma equipe multidisciplinar. O tratamento requer, além do suporte de uma rede de apoio, quando criança, claro, de toda a família, mas também do adulto, ele também precisa dessa rede de apoio, é necessário a gente focar na qualidade de vida, que envolve o tratamento medicamentoso e o tratamento com a equipe multidisciplinar. A campanha nacional de vacinação contra a influência está prevista para começar no dia 10 de abril. Mas aqui no Ceará, a mobilização já começou com a imunização das crianças. Ilda foi uma das primeiras a chegar neste posto de saúde, aqui em Fortaleza, para vacinar o filho. O pequeno Miguel, de 4 anos, contra a influência. Faça as crianças ficarem com gripadas, sal e chuva, não adianta. Neste momento estão sendo contempladas crianças entre 6 meses, 5 anos, 11 meses e 29 dias. As vacinas estão disponíveis nos 116 postos municipais de saúde, aqui em Fortaleza. Os demais grupos prioritários serão contemplados a partir do dia 10 de abril. A coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, explica por que as crianças foram contempladas com a antecipação. Por conta da sazonalidade do vírus, de estar circulando nesse momento, muitas crianças adoecendo com infecções respiratórias, nós resolvemos, o Estado resolveu em conjunto com todos os municípios, antecipar a vacinação para que elas mais rapidamente fiquem protegidas e deixem de adoecer. Uma criança protegida, ela protege indiretamente 18 pessoas. Então o objetivo é interromper a cadeia de transição da doença, vacinando muitas pessoas ao mesmo tempo. Vanessa também explica quais são os outros grupos prioritários. São aqueles grupos que normalmente a gente vacina todos os anos, as pessoas com 60 anos e mais, gestantes, puéferas, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte público, policiais, forças armadas, forças de segurança, enfim, aquele grupo lá que já está bem amplo, que a gente vacina todos os anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram distribuídas 284 mil doses da vacina aos 184 municípios cearenses. A orientação é que crianças com doenças febris agudas, moderadas ou graves, além de casos de covid-19, não devem ser vacinadas. A influenza ou gripe é uma doença causada por vírus. A assessora técnica executiva da CESA, Kélvia Borges, destaca a importância da imunização. A gente orienta que os municípios se organizem junto com as suas equipes, junto com aquelas crianças que estão cadastradas na Estatória de Saúde da Família, para mobilizar essas famílias para levar essas crianças até os postos de saúde e garantir essa proteção que é tão importante para as nossas crianças. Então a gente está mobilizando toda a sociedade, todos os pais responsáveis, para ir até os postos de saúde nos próximos dias e vacinar essas crianças e garantir a proteção. O primeiro expediente fica por aqui. Acompanhe a seguir a transmissão ao vivo da sessão plenária desta terça-feira. Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia para você e até amanhã.